Apesar das alterações na programação em Brasília, foi mantido o cronograma de reuniões. Pela manhã, o líder chinês, Hu Jintao, se encontrou com o presidente Lula. Em uma reunião, os dois discutiram assuntos de interesses bilaterais. Em uma cerimônia, foram assinados acordos entre os dois governos, de cooperação na área cultural para ações realizadas entre os anos de 2010 e 2012, além de estudos sobre requisitos fitossanitários para o comércio de folhas de tabaco e de carne bovina processada. O trabalho conjunto também vai se dar nas áreas de telefonia digital e concessão pela Petrobras de áreas de exploração no Maranhão. Haverá pesquisas nos setores agrícola, espacial e de distribuição de dados via satélite. Por fim, foi instalado um grupo de trabalho de proteção da propriedade intelectual na área de comércio exterior. Em seu discurso, o presidente Lula se solidarizou com o povo chinês pelas vítimas do terremoto. O presidente ainda destacou os avanços no comércio entre Brasil e China. O intercâmbio cresceu 780% desde o início do meu governo. Em 2009, ano da crise, alcançou 36 bilhões de dólares. A China tornou-se nosso principal parceiro comercial e o maior mercado para as nossas exportações. No entanto, para que a promessa do comércio sul-sul seja uma realidade, o Brasil precisa aumentar o valor agregado de suas vendas. O setor aeronáutico pode ajudar a tornar nossas trocas mais equilibradas. O empresariado brasileiro também tem o desafio de ser mais arrojado na conquista do consumidor chinês. A Expo Xangai oferece uma excelente oportunidade. Outra demonstração da aposta que estamos fazendo na China é a ampliação de nossa rede consular. A abertura do consulado em Cantão melhorará o atendimento à comunidade brasileira, estimulará o turismo e apoiará os empresários dos dois países. A Abertura do consulado em Cantão melhorará o atendimento à comunidade brasileira. A Abertura do consulado em Cantão melhorará o atendimento à comunidade brasileira.